Olá, boa noite. Novo protesto contra verbas de universidades brasileiras reuniu centenas de pessoas no centro de Uberlândia. E hoje continuamos a falar sobre a reforma da Previdência. Vamos entender como funciona a tramitação da proposta no Congresso. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. Hoje o centro de Uberlândia foi palco mais uma vez de protestos em defesa das universidades públicas brasileiras. Professores, técnicos, estudantes e a comunidade em geral expressaram seu descontentamento com o corte de verbas anunciado pelo MEC. Muitos também manifestaram contra a reforma da Previdência. O repórter Júnior Caritel esteve lá e conta pra gente como foi. Veja. As pessoas chegaram aos poucos. Previsto para as quatro horas da tarde, o movimento foi tomando forma e em seguida praça lotada. Jorgetane é professora e espera que a manifestação tenha um resultado positivo daqui pra frente. A gente espera que sejam suspensos cortes de recursos para a educação. A gente está numa batalha importante porque de fato as universidades, institutos federais e educação básica comprometidas, nós sabemos que a Universidade Federal de Uberlândia não termina o semestre se esses cortes forem confirmados. Então são cortes, a universidade já vivia com muitas dificuldades e nós precisamos que os cortes sejam suspensos. Então a gente espera sensibilizar a população e que esse governo não tenha esses cortes na educação pública brasileira. Essa é a terceira manifestação que acontece em todo o país e aqui em Uberlândia, mais uma vez na Praça do Balvilela, onde reuniu professores, estudantes e servidores da Universidade Federal de Uberlândia. Em Uberlândia, o ato tem apoio da Adulfo e do Sintete, além do movimento estudantil. Essa manifestação é uma continuidade à ação do dia 15 de maio, onde milhares de pessoas saíram às ruas para se manifestar em prol da educação. Eu penso que educação é investimento, não é um peso para o país. Então a gente está aqui exatamente para isso, para mostrar para o governo que nós estudantes estamos na universidade, a gente está preenchendo o nosso lugar e a gente está estudando, a gente está pesquisando. Então todo mundo que está aqui está com o único objetivo de que é defender a educação. Continuando a nossa série sobre a reforma da Previdência, vamos entender agora quais os processos políticos envolvidos para que haja a validação ou não das mudanças na Previdência. O processo de uma proposta de emenda constitucional, mais conhecida como PEC, começa a partir da Comissão de Constituição e Justiça, que avalia se o conteúdo está de acordo com a Constituição e as leis do país. Em seguida é criada uma comissão especial para discutir o mérito da proposta. Nesta fase, os deputados podem sugerir alterações no conteúdo por meio de emendas. Bolsonaro entregou em fevereiro deste ano a proposta da Previdência para tramitar no Congresso e no mês de abril a proposta passou pelo aval da comissão. Aprovado, o parecer passa agora para ser votado em dois turnos no plenário da Câmara de Deputados. A aprovação depende de pelo menos 308 votos, que representam 3 quintos da composição da Casa, formada por 513 parlamentares. Se a PEC não alcançar o número mínimo necessário de votos, é arquivada. Se for aprovada, segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Em seguida, vai ao plenário, onde precisa de ao menos 49 votos entre os 81 senadores. Se eles fizerem alguma alteração no texto inicialmente aprovado pelos deputados, a matéria volta para reanálise da Câmara. Mas se for aprovada com o mesmo conteúdo, segue para a promulgação do presidente do Senado, cargo atualmente ocupado por Davi Alcolumbre, do Partido Dendo Amapá. E após a promulgação, as regras passam a valer. Hoje chegamos à terceira edição especial do Jornal da UFO sobre a reforma da Previdência. E ao meu lado, Benito Salomão, economista. Boa noite, Benito. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Alexandre. Prazer em retorno a essa bancada. Também, professor Alexandre Valmort. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Gostaria de começar hoje falando sobre essa tramitação. O governo tem pressa para aprovar essa reforma, ele já falou isso claramente. Mas sabemos que tem vários processos legais que precisam ser cumpridos. Professor Valmort, te explica para a gente quais são esses processos? Como que funciona essa tramitação no Congresso da reforma? Bom, a gente pode dizer, a primeira palavra que a gente pode dizer justamente é a seguinte, a tramitação de uma proposta de emenda à Constituição é efetivamente a mais difícil. O que é difícil? Aquela que você... ... dos votos, primeiro na Câmara, em dois turnos de votação. Então, não basta um turno, vota, confirma e depois ainda remete ao Senado. Então, a gente diz que a Constituição brasileira, ela tem a natureza de Constituição rígida. O que é rígida? Essa dificuldade é proposital. Ou seja, essa dificuldade, ela contrasta justamente com o que você falou. A ideia é que a Constituição não deve ser modificada com o pé no acelerador. Afinal, ela é a norma básica. Inclusive, tem um detalhe bastante importante na proposta apresentada pelo Executivo, que vale a pena a gente mencionar e que é uma coisa que nas discussões acaba passando rápido ou batido. Curiosamente, a proposta ser aprovada, curiosamente, ela desloca uma grande parte dos conteúdos que hoje são parte do texto da Constituição. Esses conteúdos virarão lei complementar. Então, curiosamente, a discussão da tramitação e dessa dificuldade que você me perguntou agora, ela é parte da essência da proposta. E a palavra que se usa muito para isso é desconstitucionalização. Ou seja, você vota alterando o texto da Constituição, mas não só alterando. Você altera e já coloca escrito que aquela matéria não ficará mais na Constituição, mas será regulada por lei complementar. Por quê? Porque é uma maioria menos exigente, não tem essa rigidez toda que nós vimos na matéria. Mas, falando então da pressão para que isso ocorra ainda este ano, toda essa tramitação da reforma da Previdência, Benito, aí entra as questões políticas que estão envolvidas. Parece que a economia do país não anda, as justificativas. Não, estamos aguardando a reforma da Previdência. O Paulo Guedes sempre fala, vamos ver como é que vai ser o posicionamento do Congresso. Como é que fica esse jogo, essa pressão do governo, do Congresso, para que as coisas caminhem, não alterem o tanto o texto? Não existe tanto uma pressão do governo, porque a reforma da Previdência não pode ser descontextualizada de um cenário macroeconômico maior a qual ela está submetida. Então, por que a reforma da Previdência é tão urgente e mais urgente do que as demais pautas econômicas? Porque nós estamos lidando com dívida pública. Dia após dia, o governo emite títulos de dívida pública para pagar as aposentadorias de quem está recebendo. Some-se a isso os problemas demográficos. A mudança do perfil demográfico de uma população que está envelhecendo em um ritmo cada vez mais rápido. Significa o seguinte, nós chegamos agora, no começo de 2019, com a dívida pública de 80% do PIB. E se projetando aí o déficit nominal do setor público para esse ano de 2019 e para o ano de 2020, nós chegaremos ali em meados de 2020 com a dívida pública de 100% do PIB. Isso significa que o país está à beira de quebrar. Não por acaso, o governo está cortando de outras áreas. O governo corta da educação, o governo corta da saúde, corta da assistência social, corta da defesa. Por quê? Porque ele precisa pagar um gasto previdenciário que cresce a uma taxa média de 6% ao ano acima da inflação. Então, sobre a sua pergunta inicial, que tem a ver aí com as pressões políticas, hoje essas manifestações que nós estamos vendo estão contextualizadas nessas pressões políticas. Em grande medida, você repara ali que o argumento que se usa para juntar pessoas e criticar o governo são os cortes anunciados na educação. Mas quando você vê a entrevista de uma das dirigentes sindicais, você percebe que, na verdade, é contra a reforma da Previdência. O que, no meu entendimento, me parece ali uma contradição muito grande. Porque se você é contra a reforma da Previdência, automaticamente o gasto público tem que cair em outras áreas. E as áreas que serão mais afetadas, obviamente, serão as que representam mais no orçamento, principalmente a educação e saúde. Como que você vê essa questão, professor Alexandre, que o Benito acabou de explicar? Quando há essa confusão de pautas, nós estamos falando de cortes da educação, vimos hoje na manifestação também a pauta de vários, né, pessoas se posicionando contra a reforma da Previdência. A reforma, ela se tornou, talvez, um ato político. Um momento extremamente delicado do país, onde há uma polarização clara, ideológica. Como é que você vê essa questão? Precisa analisar com muita seriedade e para que não se tome atitudes ou precipite, né, posicionamentos errados nesse sentido por conta de questões políticas? Como é que você vê essa questão? Sim, veja, na verdade o que está acontecendo nesse momento é que o Brasil, vamos usar essa expressão, né, nós somos o Brasil. Sim. O Brasil está tomando... ...do que para nós, né. Esse é o ponto central, pois afinal de contas discutir o que está na Constituição é um desafio transgeracional, como será daqui para frente, né. Inclusive recapitulando um pouquinho, por que essa tentativa de colocar como lei complementar? Há uma estratégia de longo prazo, porque nós comentamos nos dois programas anteriores que você tem uma elevação da idade de 60 professores, 62, 65. Isso nesse momento é uma elevação, mas nós não sabemos, por exemplo, daqui a 20 anos, não é, qual será a necessidade. Então, essa decisão política de agora, é claro que ela tem uma série de desdobramentos. O próprio Benito mencionou, né, onde investiremos, de que maneira investiremos, por que investiremos, no que investiremos. A gente pode chegar e adotar um raciocínio simplório, bastante simplório. Olha, eu posso manter dessa maneira sabendo que grande parte do dinheiro será destinado à previdência. Bom, isso é uma opção, mas uma opção que traz lá uma série de amarras e de problemas para o futuro. Essa decisão de agora, e entendo, decisão de agora não significa abraçar a proposta enviada pelo executivo e dizer que ela é melhor, né, justamente a função da discussão do parlamento, das várias bancadas, é melhorar esse tipo de coisa. É claro que, como você falou, óbvio que ela vem com carimbo de proposta de governo. Oposição será sempre oposição, situação será sempre situação. Isso não vai se resolver de uma hora para outra e imaginar que a partir de agora, por exemplo, como alguns chegaram a ventilar esse tipo de coisa, a oposição dará os braços, né, e de mãos dadas caminhará com a situação. Isso não vai ocorrer. Haverá propostas, né, haverá tentativas de modificar o texto disso que foi apresentado, a pressão dos grupos. O Benito ontem falou muito isso, né, sobre os grupos, grupos setorializados aqui e acolá. Alguma coisa sairá. Com certeza. E diversas instituições brasileiras se posicionam contra e a favor da reforma. Algumas fazem até vídeos para explicar de forma didática alguns argumentos apresentados. Confira. A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP, se posicionou contra a reforma da Previdência e divulgou uma animação sobre o sistema de capitalização do modelo proposto pelo governo. Diga não à capitalização na Previdência Social. O Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais, Sindifisco, também fez uma campanha contra a reforma. O Sindifisco tem se posicionado contrariamente à reforma, está fazendo uma campanha nesse sentido porque entende que não é uma reforma, mas a criação de um sistema de capitalização individual, no qual o patrão e o governo não contribuem. Ela é ruim porque 85% da economia que a reforma pretende gerar vai vir dos recursos de quem ganha hoje até dois salários mínimos, né, as classes mais pobres. Nesse sentido vai empobrecer o Brasil, já que atualmente quase 90% dos municípios brasileiros dependem diretamente da renda dos aposentados para fazer gerar suas economias. A Previdência hoje, senhores, é o maior programa social do Brasil, tá, e beneficia diretamente quase metade da população brasileira e por isso ela deve ser preservada. Além disso, o déficit, então falar do déficit, da Previdência que é pequena, ele está estável e com tendência a desaparecer com o tempo. São dados do Tribunal de Contas da União. Já a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIENG, defende o projeto apresentado pelo governo. O país está envelhecendo e a partir do momento que começa a envelhecer também nós vamos ter menos pessoas trabalhando e mais pessoas aposentadas nas próximas três décadas. Então precisa fazer uma reforma agora para poder ajustar isso. Reforma para quê? Primeiro, para tornar a Previdência mais justa. Segundo, para garantir que quem está aposentando vai receber a aposentadoria e não vai ficar sem o seu provento. Então é importantíssimo que isso aconteça. Entendemos também que a Previdência é o começo da mudança no país. O país hoje investe mais de 50% da sua receita para poder atender a Previdência. Com essa reformulação vai haver uma economia de mais de um trilhão de reais durante os próximos dez anos e isso vai permitir que o país volte então a investir. Outras reformas precisam ser feitas, como a tributária, que é muito importante, que já começa a andar também no Congresso. Isso tudo vai fazer com que a indústria então comece a evoluir, comece a ser produtiva e a gente começa a gerar emprego-renda, que é o que importa. Bom, como você vê então, Benito, o posicionamento de setores importantes da sociedade como os sindicatos e também, como você vê a atuação dos parlamentares, dos deputados hoje, mesmo de oposição, como que eles vão fazer esses ajustes ou propor essas negociações junto ao governo para que hajam algumas modificações, caso eles se sintam necessidade, vejam que deveriam ser representados. Como é que você pensa que vai acontecer essas negociações a partir de agora? Olha, em primeiro lugar eu vejo que essas negociações estão um tanto quanto atrasadas, voltando novamente para o contexto macroeconômico que eu me referi. Então, a nossa dívida pública não espera o tempo parlamentar, o tempo da discussão, mas é preciso lembrar que nós estamos há seis anos discutindo reforma da Previdência. Esse assunto começou a ser discutido no segundo mandato da presidente Dilma, sob a administração do ministro Joaquim Levi. Nós tivemos então o Levi, o Nelson Barbosa, o Henrique Meirelles, o Eduardo Guardia e o Paulo Guedes, o quinto ministro da Fazenda, a tentar implementar uma reforma da Previdência. E isso sempre encontra em setores, sobretudo setores sindicais, que em tese são os mais afetados pela reforma, e mesmo setores elitizados da burocracia, como a Receita, Federal e Estadual, se mobilizam ali para tentar barrar isso daí, isso trava o andamento da reforma. Eu vou contar rapidamente aqui um episódio que eu estive em Brasília, com o então secretário de Previdência Social, o doutor Marcelo Caetano, do governo anterior, e ele fez um desabafo, dizendo que uma reforma da Previdência demora pelo menos um ano e meio para ser construído um texto. A partir de um núcleo político, que vai te dizer as diretrizes do que passa e o que não passa no Congresso, e através de um núcleo jurídico, que vai te dizer o que passa e o que não passa no Supremo, para que essa matéria amanhã não seja algo de uma insegurança jurídica grande. Então, é um ano e meio para se construir um projeto de reforma da Previdência. O debate gera aí mais um ano, um ano e tanto ali, você vê, nós já estamos aí na metade do ano, e essa reforma passou na primeira comissão da Câmara ainda, tem um longo processo até tramitar. Enquanto isso, os nossos problemas fiscais não esperam. Hoje, coincidentemente, os dados do PIB foram divulgados. Nós tivemos aí uma queda do PIB, a primeira desde 2016. Estamos aí monitorando para ver como será o segundo trimestre. O PIB cai, a relação dívida pública-PIB aumenta. Então, nós corremos o risco de, inclusive, antecipar uma crise fiscal que estava prevista para meados de 2020, para o final de 2020, já para esse ano, se essa matéria esperar demais. Perfeito. Professor Alexandre, e quais são, do seu ponto de vista, as principais alterações que devem surgir no texto original? Bom, veja, o texto apresenta uma enorme quantidade de propostas de alteração para várias categorias. De uma maneira geral, ele procura abrir uma porta única para o sistema previdenciário. Ou seja, só para que todos os telespectadores e telespectadoras entendam. No Brasil, neste momento, nós temos um regime ainda existente para os servidores públicos, outro regime existente para os militares e um regime dos trabalhadores em geral. Esse dos trabalhadores em geral, com diferença entre o trabalhador urbano e o trabalhador rural. De uma maneira ou de outra, a proposta procura chegar e fazer uma unificação disso, grosso modo, não é uma expressão. Fora os militares, que é um projeto de lei à parte. Veja, não dá para chegar aqui e assumir a posição de que eu ou qualquer um outro é o dono absoluto da verdade. Nós temos todo um contexto material que foi muito bem explorado agora, das dificuldades econômicas. Não existe uma só proposta de reforma, não existe uma só forma de encaminhamento. Você pode, por exemplo, já apresentar no texto, inclusive, isso que eu falei há pouco. Por que botar por lei complementar? É porque, na verdade, se sabe que 62 e 65 anos, daqui a pouco, talvez não seja suficiente essa idade. A ideia de colocar por lei complementar é justamente para evitar aquela rigidez da Constituição. Então, imagina aqui 10 anos, nós vamos estar nessa mesma bancada aqui discutindo de novo o mesmo assunto. A ideia da lei complementar é justamente uma facilitação da reforma. Ora, uma coisa que podia ser feita é na própria reforma já se estabelecer um cronograma. Um cronograma negociado, por exemplo, com progressividade das idades daqui para frente. Há uma possibilidade de você discutir. E isso é uma coisa muito séria, né? Inclusive, o Benito pode colaborar com isso. É que também, vejam, o fato de você melhorar agora, ou seja, melhorar o gasto com previdência, não quer dizer que necessariamente, a partir desse momento, o gasto, em geral, seja melhor realizado. Esse é um grande desafio. Então, talvez seja o momento de discutir também na outra ponta, ou seja, uma nova, um novo desenho tributário, um novo desenho do orçamento, uma escala de prioridades, uma escala estratégica do que o país quer. Porque, por exemplo, o fato de simplesmente você dar a folga nas contas, não significa que a partir... folga nas contas por gastar menos com a previdência, não quer dizer que a partir de amanhã teremos todas as virtudes e o nosso orçamento será uma maravilha. Com certeza. E atacaremos o que precisamos. E isso é um problema muito sério. Até é um período de transição longo, inclusive. A gente até fala brincando assim, não imagine que no outro dia frequentaremos o Paraíso. Isso afasta essa ideia, tem muita coisa pela frente. Com certeza. E como será que fica o tempo nesta sexta-feira? Veja agora a previsão para Uberlândia e região. No Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a previsão é de céu parcialmente nublado. Em Uberlândia, a temperatura mínima fica em 18 graus e a máxima 28. Em Monte Carmelo, o sol deve aparecer. A mínima é de 17 e a máxima 29 graus. Em Araxá, os termômetros devem marcar entre 17 e 30 graus. Com certeza você já ouviu falar em ratos de laboratório. Mas você conhece a importância deles e como são feitos os experimentos com esses bichinhos? Veja agora no quadro Ciência UFO. A rede de biotérios da UFO, junto com a Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório, promovem o primeiro workshop em Ciências de Animais de Laboratório e o encontro regional da Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório. Nós estamos aqui hoje discutindo principalmente métodos alternativos, como substituir o uso dos animais à medida do possível. Nós sabemos que não é possível substituir completamente, mas na medida do possível nós buscamos sim a universidade substituir. Enquanto nós não conseguimos substituir, nós temos dois outros R's da experimentação animal que nós levamos em consideração, que é o refinamento e a redução. Então, enquanto a gente usa animal, a gente usa da melhor forma possível e no maior bem-estar possível para esses animais. Luísa Braga fala sobre a importância do evento que aborda temas como ética, métodos alternativos, técnicas e cuidados, genética e legislação. Tudo que a gente faz para apoiar os biotérios, tudo que é feito no sentido de apoiar as pessoas, aumentando o conhecimento, divulgando o trabalho que é feito dentro das instituições em termos de biotério, criação de animais, ciências de animais de laboratório, tudo isso vem a acrescentar a qualidade do trabalho. A presidente da Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório aponta as melhoras nacionais no setor de experimento com animais. A ciência de animais de laboratório é bem recente no nosso país, mas antes se usava animais de qualquer forma, aleatoriamente, dependia de cada um. Agora nós temos uma lei que rege o uso de animais de laboratório, que é bastante rigorosa, e ela é regida pelo Conceia, que é o Conselho Nacional de Experimentação Animal. Além de tudo isso, nós temos comissões de ética que nós estamos tentando mudar a cultura do uso de animais. Então as pessoas agora já não usam de qualquer forma. Elas têm que submeter o seu trabalho a uma comissão de ética, são avaliados, usar o menor número possível de animais e a justificativa para o uso dos animais tem que ser de excelência, porque senão não são permitidos mais os estudos com animais sem uma excelente justificativa, sabendo que vão zelar pelo uso ético dos mesmos. Voltando a falar sobre a reforma da Previdência, a expectativa de vida aos 60 anos do brasileiro está entre as que mais aumentaram desde o fim dos anos 80. Assim, se as tendências atuais se confirmarem, entenda por que a pressão sobre o regime previdenciário tende a continuar nas próximas décadas. A Ana Lúcia esbanja a saúde. Aos 73 anos de idade, ela não para. Todo dia tem algum compromisso ou alguma atividade para fazer. Eu faço tai chi, faço caminhada dentro da água e participo do coral. E também, eu participo no CEAI, eu participo, faço aula de violão e faço exercício também, sabe? Faço academia lá, faço pilates. A Ana Lúcia é exemplo de quem está vivendo muito bem a vida. De acordo com o governo, a expectativa de vida passou de 45 anos em 1940 para 76 anos atualmente. O IBGE prevê 80 anos para 2042. Mas, afinal, o que é expectativa de vida? Significa o tempo que você tem para ter como perspectiva de vida futura. Do que você tem como projetos de vida ao longo de todo esse tempo que você tem para viver, muito tempo que você tem como projetos de futuro para você viver bem, com competência, qualidade de vida, em especial com autonomia e independência, que é o que todos nós mais desejamos. A especialista em envelhecimento também destaca quais os impactos de trabalhar para a população que está ficando mais velha. Nunca se viveu tanto quanto agora. A gente pode dizer que os centenários já nasceram. Isso significa que estamos vivendo muito mesmo. Existem estudos comprovando que os 70 de hoje são os 50 de antes. Então, isso significa que estamos vivendo mais e vivendo melhor. Geni também diz que é importante ressaltar que os dados divulgados da expectativa de vida do brasileiro não refletem em todas as regiões do país. O que nós temos nessas muitas regiões é que a região sudeste é a que tem mais equilíbrio. E, portanto, essa estimativa de vida, essa expectativa de vida, ela é a somatória de todas elas. Mas há um desequilíbrio muito grande geográfico, financeiro, ambiental, regional, de produção, econômico, financeiro. E tudo isso leva-se em consideração ao falar em equilíbrio, em falar em regionalidade, para dizer que as populações não envelhecem pela mesma forma. Mas uma coisa é certa, estar feliz e fazendo o que gosta é o que importa. É como a Ana Lúcia, que já fez de tudo um pouco e vai fazer ainda mais. E sou essa pessoa que gosto de viver, gosto de fazer amizade, gosto de estar no meio das pessoas que me tratam bem, que me respeitam principalmente. Então, Ana Lúcia, é isso aí. Parabéns. Uma gracinha. Essa reportagem do Júnior Caritel, as e senhora, e reflete muito a expectativa de vida de muitos brasileiros. Ela realmente é um exemplo. Mas, além da expectativa de vida, Benito, explica para a gente o que seria a sobrevida, que se fala muito também na reforma. A sobrevida é o que interessa, na verdade, para as contas da Previdência Social. Porque a expectativa de vida de 76 anos, que foi dita na matéria, é a expectativa de vida ao nascer. Ao nascer, ninguém nem contribui e nem recebe benefícios da Previdência Social. Você tem ali um potencial contribuinte e um potencial beneficiário se essa pessoa chegar ali aos 60 anos. Então, a expectativa de vida que interessa para a Previdência Social é a expectativa de sobrevida, na verdade. E, no Brasil, não há tantas diferenças regionais em termos de expectativa de sobrevida. Então, se você pegar as regiões mais pobres do país, região Nordeste, região Norte, ao completar 60 anos, eles têm ali poucas diferenças de expectativa de sobrevida em relação aos moradores do Sul e do Sudeste. Então, esse cenário se torna mais homogêneo. Então, a reforma... Essa conta é que interessa para a reforma da Previdência Social. Qual a expectativa de sobrevida? E, no Brasil, todas são superiores a 80 anos, em todos os estados. Então, isso é importante ser dito. Agora, eu queria pegar um gancho na fala do Alexandre Valmott e dizer que, sim, realmente, o Brasil está cheio de distorções. A reforma passando hoje, ou passando daqui seis meses, cumprindo o cronograma dele, o Brasil não volta a crescer por causa disso. Uma agenda, uma segunda agenda de reformas, ela é necessária. Aí, uma agenda de educação, uma agenda de abertura econômica, uma agenda de infraestrutura... Faltam muitas reformas ainda para serem feitos. Tributário, tributário... Isso tudo é agenda de crescimento. Previdência não é para gerar crescimento. Previdência é para evitar uma crise aguda que se aponta no intervalo de um ano e meio, e isso pode ser antecipado para daqui sete, oito meses. Então, é preciso qualificar essas coisas. Porque, às vezes, como isso aparece, muitas vezes, na grande mídia, dá a impressão que não. Essa reforma da Previdência passou no Congresso, amanhã o país vai estar crescendo 4%, as pessoas vão voltar a consumir, o governo vai equilibrar suas contas, e também não é verdade. O equilíbrio das contas do governo começa pela reforma da Previdência, mas exige outros esforços, como gasto tributário, desonerações, a própria questão da revisão de outros gastos públicos ditos pelo Valmont. Isso tudo precisa ser colocado também nesse momento. Bom, ontem, nós finalizamos a nossa segunda edição sem falar sobre a reforma especialmente para os servidores públicos. Então, professor, até para... Já que eu disse que a gente não deixaria nessa série de programas de falar sobre isso, como que fica a reforma especialmente para essa categoria de servidores públicos? Bom, a primeira coisa que a gente tem que esclarecer é que, na verdade, a grande modificação, não que esse outro contingente de pessoas não sofrerá, é o contingente de servidores... ... ... ... ... ... Certo? Porque, na verdade, os servidores que ingressaram a partir de 2013, de uma maneira ou de outra, eles já estão encaixados nessa linha geral da reforma, ou seja, o servidor público que ingressou depois de 2013, para que todos entendam, ele se alinha de uma maneira ou de outra com o regime geral da Previdência. Ele vai contribuir até os R$ 5.800,00. A partir disso, o servidor tem que participar, ou se quiser uma complementação, ele tem que participar de um fundo de Previdência, que é a FUNPRESP e outros tantos que existem por aí. Então, os grandes pontos de modificação que a reforma traz são para os servidores que ingressaram antes de 2013. Bom, vamos lá, objetivamente, o que acontece? Os servidores têm um regime diferenciado. Esses de antes de 2013, eles não ficam limitados ao teto, né, do INSS, que é de R$ 5.800,00. Os servidores que ingressaram antes do ano de 2003, na verdade, inclusive, eles têm direito à aposentadoria com o seu vencimento lá no pico. Se eu me aposentei ganhando 15, 20, eu vou me aposentar com esse valor. De 2003 a 2013 não é esse pico, mas ainda é um valor significativo. O que a reforma toca nisso? Ela cria uma tabela progressiva de contribuição, então é como se o salário fosse cheio de faixas. Quanto mais você vai ganhando, maior é a alíquota, para que todos entendam. Neste momento, o que acontece com esses servidores? Eles contribuem com 11%. Eu sou servidor público, né, tem essa contribuição de 11% e esses de antes de 2013. Agora você terá várias alíquotas numa espécie de escadinha. R$ 10.000, R$ 19.000, R$ 39.000, conforme vai subindo a remuneração, você vai ter uma faixa de tributação mais alta. Talvez esse seja o grande ponto aqui, né, que esteja gerando toda a polêmica. Bom, primeiro, os recortes das faixas, como nós temos conversado aqui no programa, isso aqui vai ser objeto de discussão no Congresso, né. Ah, por que que é até 10%, por que que é de 10% a não sei quanto. Bom, isso aí vai ser uma discussão que nós teremos que fazer. Uma coisa que é importante aqui, acho que para esclarecimento, é que se confunde muito a alíquota nominal com a alíquota efetiva. Por exemplo, fala-se aqui numa alíquota de, por exemplo, 16% em cima. Não é 16% de toda a remuneração. Então, alguém, por exemplo, ganha R$ 25.000 no serviço público. Não vai ser 16% em cima de 25%. Você vai sendo tributado por faixas. É como se cada parte da sua remuneração fosse sofrendo uma tributação. O que eu ganho até R$ 5.000, recebe tantos por cento de tributação. De 5 até 10 é mais um pouco. De 10 para cima é mais um pouco. Mais de 20 é outra escala. Até para não gerar confusão, tem, nossa, mas agora quer dizer que eu vou chegar e vou perder, né? Uma terça parte de tudo que eu ganho. Não, não é bem assim. Não é bem assim, não é? As alíquotas, elas vão aumentando conforme você vai entrando na faixa mais alta. Então, é preciso muita cautela, né? Para entender todos esses detalhes que envolvem essas mudanças da reforma da Previdência. Gostaria muito de agradecer a participação dessas duas pessoas incríveis que nos ajudaram muito a entender esse tema tão complexo que é a reforma da Previdência. Muito obrigada, Benito Solomão, por estar com a gente durante esses três dias aqui no Jornal da UFO e também o professor Alexandre. Olha, meus parabéns. Você fez um belíssimo trabalho de esclarecimento aqui. Parabéns a todos vocês que planejaram. Vocês dois, eu só mediei aqui as informações. E, com certeza, o Jornal da UFO vai voltar a falar sobre a reforma da Previdência, sim, em junho, em julho, agosto, enquanto esse assunto for de interesse da população, enquanto ele estiver em análise, em votação no Congresso. Bom, finalizamos hoje o nosso Jornal da UFO. A gente fica por aqui. Obrigada pela sua audiência mais uma vez. Boa noite e eu te espero amanhã. Boa noite e eu te espero amanhã.